Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo, o tema do vídeo agora, Renato Gaúcho e a fixação dele com o orçamento dos times. Vamos falar sobre isso, antes daquele ritual que é de graça para você e vale muito para mim, que é deixar o like, se inscrever no canal, copiar o link desse vídeo, espalhar aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram, porque estou aqui para falar sobre uma entrevista que o Renato Gaúcho deu no fim de semana ao Estado de São Paulo, uma entrevista interessante, mas que um ponto dela me chamou a atenção por algo que eu considero uma falta de senso, uma falta de bom senso, uma falta de simancou, uma falta de informação e uma espécie de desmerecimento do trabalho alheio. Entre outras coisas que o Renato falou lá, deixando aqui um resumo do que ele falou, ele disse que o trabalho que o Clópe e o Guardiola são muito bons, mas que com um bilhão à disposição fica mais fácil, que é quase uma obrigação eles terem o resultado que eles têm. Por si só, já é complicado o que ele falou, porque ele me parece que falta ali um conhecimento da realidade em especial do Clópe no Liverpool, que não é essa de um bilhão, muito pelo contrário, o Clópe já fez alguns investimentos altos, como, por exemplo, 70 milhões em Alisson e Van Dijk quase que seguidos, na última janela fez algumas contratações, duas janelas atrás contratou o Luiz Dias, contratou na última o Gakpo, enfim, ele fez alguns investimentos, mas o cenário do Liverpool não é o cenário de um bilhão, dinheiro infinito e tudo, inclusive isso é uma das queixas da própria torcida do Liverpool, de falta de investimento dos donos do clube, em comparação com a galera com quem o Liverpool compete, e essa galera aí, City, United, Chelsea, que gastam muito mais, muito mais do que o Liverpool num geral. E a outra é que essa frase acaba desmerecendo o trabalho de profissionais, porque a gente sabe que no futebol o dinheiro não é garantia de nada, 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 nada. É só ver a prova do Chelsea desta temporada, é só ver a prova do PSG, que é o maior gastador de dinheiro dos últimos anos, nas últimas três temporadas quase 600 milhões de euros de prejuízo, então, assim, está muito claro ali que o dinheiro é um componente, mas ele não é garantia de nada. Então, acho que ali está muito claro ali que o Renato voltou a tocar num tema que acho que é um tema que ele já devia ter desencanado, né? É um tema que ele devia já ter, pelo menos, tido uma reflexão, porque o que aconteceu com ele no pré e na passagem no Flamengo deixa ele muito exposto, né? Ele ficou, sei lá, de 2019 até 2021, dizendo que o sucesso de Flamengo e Palmeiras, mais o Flamengo, mas também ele várias vezes tangenciou isso com o Palmeiras, se devia a muito dinheiro gasto, investido. Ele chegou a citar várias vezes a questão dos 200 milhões, dizendo que com os 200 milhões para reforçar o time, ficava fácil. Chegou a falar a frase textual, me dá 200 milhões para botar no meu time, que eu também consigo isso. foi muito, muito, muito desmerecedor do trabalho do Jorge Jesus, que já está provado por A mais B, que quem veio depois dele não conseguiu algo parecido em termos da junção de forma e títulos, né? Forma e conquistas. Nem o Dorival Júnior, acho que conseguiu, ele conseguiu conquistas, mas a forma não foi tão impactante quanto foi a do Jorge Jesus, mas conseguiu dois títulos num espaço curto e ainda foi saído do clube da forma que foi, enfim, já tratamos desse tema, inclusive, aqui no canal. Mas ele ficou dois anos desmerecendo o trabalho do Jorge Jesus e de outros profissionais, atribuindo apenas ao valor investido na formação dos times, quase como se fosse uma mágica. E quando ele esteve lá, ele não conseguiu fazer isso. Ficou muito claro, ficou muito evidente. Embora, na minha visão, o trabalho dele não seja tão ruim quanto atribuem pelas últimas impressões, e as últimas impressões que eu falo são... é a eliminação para o Atlético Paranense 3x0 fora o baile dentro do Maracanã na Copa do Brasil e a derrota na Libertadores para o Palmeiras e Montevidéu. Mas, no geral, ficou claro que ele, com um time de 200 milhões, ele não conseguiu fazer algo próximo do que o Jesus fez, do Jorge Jesus fez, como ele atribuía. Ele tomou um 3x0 na Copa do Brasil, já tinha sido bem pior no jogo de ida, que terminou empatado, na volta foi 3x0, inapelável. Ele não conseguiu perseguir o Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro, tem ali o contexto de jogador convocado e tudo, mas na prática não conseguiu. E na final da Libertadores ele tomou um nó do Abel Ferreira em 75, 80 minutos de jogo, que ele não conseguiu perceber que a estratégia do Abel passava pelo Abel ganhar as disputas de segunda bola e tirar ritmo do Flamengo e controlar ou tentar controlar o jogo. Ele não conseguiu perceber isso. O Flamengo foi começar a ganhar a segunda bola uns 78, 80 minutos. Então assim, ficou claro que ele com um time de 200 milhões ele não conseguiu fazer. Acho que ele devia ter um pouquinho de simancol e esquecer esse tema. Sendo justo, o trabalho dele no Flamengo é pior avaliado por essa frase que ele atribuiu a si e que trouxe pressão a si. Só que agora já passou, já é ok, ele já passou pelo Flamengo, acho que não volta mais, não conseguiu as conquistas, saiu, já está lá no Grêmio de novo. Agora ele continuar querendo desmerecer profissional, ainda que sem intenção, ainda que sem intenção, mesmo que ele não tenha essa intenção, eu acho que é um pouquinho de falta de senso, é um pouquinho de falta de simancol. Ainda mais que ele está num Grêmio, que ele reclama dia sim, dia também, de falta de elenco, e talvez ali tenha alguma razão, em especial no momento de agora que tem muito jogador machucado, mas a gente tem que convir que o Grêmio para um time que estava voltando da segunda divisão, para um time que tinha ali, tem um cenário meio incerto do ponto de vista de um time que volta da segunda divisão, o Grêmio fez bons investimentos nessa temporada, inclusive trazendo o Luiz Soares, que é um cara que qualquer treinador, inclusive os que tem 200 milhões à disposição ou 1 bilhão à disposição, gostaria de ter. Então assim, acho que o Renato devia ter um pouquinho de senso. Quem sou eu para falar alguma coisa para o Renato, que conhece muito mais de futebol do que eu, mas do ponto de vista de coerência com o discurso, que disso eu tenho que trabalhar um pouquinho para eu levar a minha vida profissional, acho que falta um pouquinho de bom senso para o Renato. Está aí falando, 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 sem perceber que o falador já passou mal com esse discurso. E não é só dinheiro, ver o que o Guardiola faz não é só dinheiro. Não é só dinheiro. até porque em muitos momentos você faz vários mano-a-manos aqui na internet, na TNT, você faz vários mano-a-manos e o City perde vários deles. Porque os jogadores, apesar de caros, não são os tops da sua posição. Hoje, quem é top da posição no City? De Bruyne e Haaland. Só. Tem ali uma discussão de Rubem Dias, vai estar entre os melhores do Coedas, mas não é top da posição, não é o principal. Talvez o Rodri ali, mas vai ter, vai ser questionável, o Rodri, que é Rodri, Kimmich, Casimiro, vai ter ali, mas, falar assim, tem dois que são o melhor da sua posição. Tem dois. Haaland e De Bruyne. Então, assim, acho que falta um pouquinho de bom senso para o Renato nisso. E falta um pouquinho do bom senso do Renato focar no que ele tem que fazer, que, apesar do desfalque, é melhorar o time do Grêmio e não desmerecer, ainda que sem intenção, o trabalho de outros treinadores. Quero te ouvir. O que você tem a dizer? O que você pensa do Renato? É folclore? Ele pensa isso mesmo? faz parte do personagem? Ele desrespeitou o trabalho dos outros? Diz aqui embaixo nos comentários o resto do ritual. Like, se inscreve no canal, copie o link do vídeo, espalha aí no seu grupo do WhatsApp e do Telegram, tem o sininho ali que você ativa para ser avisado quando tiver outros vídeos. Obrigado demais pela audiência. Valeu. Tchau.